Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Caxastaria Nacional com mais um vídeo, mais uma estrela do mês do Clube CNN, a Cachaça Rainha da Cana. Fica mais ou menos a 230 quilômetros de Belo Horizonte aqui no alto do Rio Doce e eu vou ali encontrar com o Pedro para mostrar toda a estrutura para a gente, para mim, para você, para todo mundo. Vamos lá, Pedro! Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Caxastaria. Fala galera, aqui é o Rafael Araújo da Caxastaria. E aí E aí